Histórias Assombradas Próximo relato, meu contato, é um moço que nos conta No sonho, entre aspas, eu me vi em uma estrada, em uma espécie de cadeira Logo após isso, uma luz de um brilho intenso se abriu em minha frente Tomando conta de todo o ambiente Eu fiquei desnorteado E quando consegui enxergar novamente, eu vi que todo o ambiente estava oval Não era muito perceptível, mas de alguma maneira eu consegui perceber Quase que visto por uma lente angular Angular que fala? Olho de peixe? Algo assim A minha frente abriu-se uma porta quadrada Mas não era convencional, era como se fosse parte do ambiente Dessa porta saiu um ser de estatura, aproximadamente um metro e meio de altura Que vestia um macacão azul bebê E se assemelhava muito com o ser humano normal Porém, sem cabelos e com olhos... Olha lá, careca, ser humano normal, olha lá o cá de Ribeirão Porém, sem cabelos e com olhos amendoados azuis Eu fiquei com bastante medo, pois ele vinha em minha direção Quando se aproximou, eu fiquei curioso E toquei em seu braço com o dedo indicador da mão esquerda Consegui sentir a pele do ser Era como se fosse uma mistura de pele de bebê com uma borracha meio lisa E quando o toquei, senti uma paz que nunca havia sentido antes E daí eu consegui confiar nele Ele se sentou ao meu lado, na mesma espécie de cadeira na qual eu estava Começou a conversar comigo, falando que estava tudo bem E começamos a debater sobre algumas coisas O diálogo não era verbal, mas sim por telepatia Ele me perguntou diversas coisas e eu fiz o mesmo Mas não me recordo das perguntas com clareza Passaram-se horas, talvez Eu só me lembro da última pergunta que fiz Que é a seguinte E Deus, existe? Ele deu um leve sorriso e falou Os seres humanos ainda são muito tolos para definir Deus Deus é onipotente Deus é tudo no universo Desde galáxias a grãos de areia Só lembrando que não foi exatamente isso que ele falou Pois eu não lembro com clareza dos detalhes da frase Após isso, senti uma espécie de sensação de amor e de compreensão em meu peito Ele pegou o seu dedo indicador e tocou na minha testa Acordei e fiquei me perguntando o que teria e o que seria isso que vivenciei O que teria acontecido, o que aconteceu e o que foi isso que eu vivenciei Um lado meu pensa ser um simples sonho Já outro tem convicção de que o que eu passei foi real Na verdade foi algo surreal e eu adoraria vivenciar isso novamente Tá aí, olha lá, tem gente que tem experiência boa com ET Porque também tem vários tipos de ETs, né? Gente do céu, tá super populoso esse universo, né? Não, pro tamanho que é o universo, tá de boa Mas tá vendo como tem várias e várias Sim, a gente tem pessoas que tem experiências com seres extraterrestres Que são do bem, eles estão por nós E tem aqueles que devemos ter um cuidado Que estão, na verdade, não estão muito por nós, não E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes Gosta dos relatos? 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 Gosta dos relatos?